Música De categoria até 70 quilos Apresentando o Código Vermelho E a Academia FM Teng Barra CT Luiz Tim Geotúnio Barbosa Música E o seu adversário do Corne Azul Representando o CT dos Criatins Bruno Santos Música Tá aí, começa a luta, já começa o combate Opa Não sei se... Ah, isso escorregou Escorregou ali o Bruno O Getúlio vem com a mão dura Os dois ali no centro Getúlio tenta chute baixo E vem pra mão ali Opa Entrou a mão de novo Agora entrou a mão, hein Agora entrou a mão do Getúlio Botou o Bruno na lona Ele levantou, tentou um bicudo Passou no vazio É bicuda pra todo lado Se fecha ali o Bruno Eita Fechadinho o Bruno Fechadinho agora o Getúlio Tenta vir pra cima o Bruno Ele achou que o árbitro ia abrir contagem Já levantou até os braços ali o Getúlio Chute forte do Bruno ali na coxa Do Getúlio Getúlio tentou dar uma bicuda no Bruno Que firmou a perna Chutou um toque e caiu o Getúlio Aô, garoto Vamos lá Tenta vir pra cima agora o Bruno Sai da frente dele aí o Getúlio Saiu do raio de ação Tenta uma bicuda agora o Getúlio 10 segundos Tenta acelerar o ritmo agora O Bruno do corner azul Tentou ali uma rasteira ali o Getúlio E tá aí Fim do primeiro round Daqui a pouco a gente volta Segundo round Bruno e Getúlio Dá uma sambada ali Uma sapateada ali o Bruno No centro do octógono Trocam chutes fortes ali Agora os dois atletas No centro do octógono Partido pra mão E é um golpe que entrar Meu amigo Vai arrancar a cabeça do outro Olha aí Foi no giratório ali Agora o Getúlio acabou acertando No rosto do Bruno Vamos lá Presta atenção que vai ter cabeça rolando aí Se pegar esse soco Um olha pro outro O Bruno dá um sorriso ali pro Getúlio Tome e chute na coxa Tentou uns Eita Eita Agora é MMA Meu Deus do céu Vambora Segundo round Eita Iniciativa, foi o Bruno Primeiro cruzado pegou, o segundo esquivou ali, saiu ali o Getúlio Tentou um chute frontal agora, o Bruno Saiu dali o Getúlio também Tira a coxa 10 segundos, o Getúlio já dá aquela respirada a fundo Graças a Deus, tá chegando no fundo Mas tem um aperto aí, tem o sufoco do Bruno Cuidado Cuidado aí, alemãozinho, vai tomar um soco aí, meu filho Vamos lá para o terceiro e decisivo round Bruno dos Santos e Getúlio Barbosa Tenta ser mais incisivo Eita, meu Deus, técnica agora não existe Quem cair primeiro caiu, meu amigo, é bomba para todo lado Eita Olha só isso Pera aí, que nem eu estou sabendo que golpe que eles estão aplicando agora Getúlio com a mão na cintura ali, o alemãozinho separou Vamos lá Eita Vai cair a cabeça de alguém agora, hein Chute baixo ali, bem aplicado pelo Bruno O Getúlio tentou revidar Fez o clinch Cinturou na verdade, né Os dois estão mortos Se pudesse escolher, os dois terminariam a luta agora O alemãozinho chama os dois e fala Vamos para o combate Bruno aproveita que tem um pouquinho mais de gás e vai para cima Getúlio ameaçou responder Baixou a cabeça Eita, meu Deus do céu Quase que girou um helicóptero ali agora Vamos lá Entrou uma esquerda do Bruno Não acabou a luta não, filho Ah, meu Deus Vai acabar Vai, vai, pode ir embora Vai, pode ir embora Acabou então, tudo bem Tá, e eles estavam muito cansados Mas chegaram no fim do round O fim da luta E daqui a pouquinho a gente vai saber quem foi o vencedor Muito bem, senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate Após três rounds de dois minutos Os juízes pontuaram vitória por decisão do Daphne e do corner azul Bruno do Santos O... hua... Sng O rei... Se Gu, tal... Não tem seаты O tempo foi, tal... E aí